Porque os ingredientes já tem sal, né? A gente não põe óleo, não põe espanhol, a gente não põe óleo. Esportes finalíssima da Comebol Sul-Americana. Eu sou Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado na cabine o Caio Ribeiro. Tem tudo pra ser um bom jogo, Caio. Na final da Comebol Sul-Americana. Não importa quem ganhe hoje, a taça vai estar em boas mãos. E pode ter certeza que vai ser um jogaço. E a bola rola. Começa o jogo por aqui. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro, Guga. Ótimo desarme, interrompe o ataque. O jogo tá parado, o árbitro não paga pra ver, chama o atendimento médico. Acho que machucou, Villani. Bola ao chão pra reiniciar a partida. Simão. Bustos. Ele vem carregando o ataque. Que chance pra desembarcar! Gol! Que abre o placar da decisão! Final de Copa, Caio Ribeiro. Final pegada, gol importante. Não tem nada decidido. E a bola entra na gaveta. Gol! 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 Dá pro goleiro levantar a cabeça e buscar ela lá no fundo do gol. Gol! 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 Eu confirmo! Placar 1 a 0! Está com espaço para avançar, olha Armani, que defesa Bola direto, viaja para a área Escanteio fechado demais, fica com o goleiro Acunha Saiu, teve o toque, arrebesso Alô Galvão, cruza, quer que sobe Bola perdida Está de mano, quero ver Bom corte, chega e acaba com o contra-ataque Pecela Irmã Pecela O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola Defesaça Lá vem o escanteio na área Arrepia na batida do escanteio cortando Recupera limpo na área Chance de contra-ataque, estou de olho Não souberam aproveitar o contra-ataque Perderam a posse da bola Atenção boa, bola enfiada Ai, 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 prometia Não deu em nada Arbitragem confirma, mais um minuto de jogo Bola enfiada Bola enfiada com perigo A defesa corta Tá aí, o apito final do primeiro tempo Bola rolando por aqui Vamos nessa Segundo tempo Ai, a chapa esquenta Desarma o perigo na área de defesa Pode sair o contra-ataque Eu quero ver Olha o corte Dá ponta pelo meio Tira da linha do jeito que dá Olha só a rapaziada descendo com ele Retoma a defesa O ataque vinha com perigo E sobra campo pra ele jogar É gol Gol Final da Copa empatada com esse bom Caio E que final, Vilani Ainda tem tempo pros dois times buscarem a vitória A marcação bobiou E o time armou um contra-ataque muito rápido E essa finalização também merece destaque Cara a cara Não teve dó nem piedade Bateu com muita força E correu pro abraço O EAF se informa A bola volta a rolar Dá um a um Chegamos a marca de 15 minutos O árbitro não apita Segue o lance Ele dá a vantagem Boa bola, 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 bola pra correr Chega a marcação numa boa Bustos Santiago Simão Domina a toca Não tá mais comigo São passes e mais passes No campo de ataque Buscando uma brecha Pra estocar o adversário Jogo parado Jogo parado Impedimento marcado Errou um pouquinho no tempo da linha Ele ficou à frente Errou a passada Nananina Não, não escapa não Chega atrasado Mas chega Subiu o amarelo pra ele Foi bem demais o juizão Vilani Não tinha por que parar o ataque E era falta pra cartão sim Jogo empatado Só faltam 5 minutos Um gol pra qualquer lado Parece selar a vitória Santiago Simão Corta e corta bem Boa leitura do lance Tempo estourando O árbitro pede mais um minuto Pra bola rolar Termina o jogo Mamãe Tá tudo igual Empatado no tempo regulamentar Vai ter prorrogação Extra time Prorroga